E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Fórmula 1 2017, é o grande prêmio do Canadá, eu vou jogar com o carro Williams FW18, estou fazendo a série de carros clássicos do Fórmula 1 2017. Vamos aqui no grande prêmio do Canadá, e o FW18 é o modelo da Williams da temporada de 1996 da Fórmula 1, condutores foi o Damon Hill e o Jax Villeneuve, a equipe conquistou o mundial de pilotos Hill e de construtores. O motor desse carro Williams é um Renault RS8 V10 aspirado. A transmissão é o Williams T semi-automático de 6 velocidades. O peso do carro, 595 quilos. Eu vou jogar com o meu volante, Logitech G27, este magnífico volante, vamos lá. Estamos bem nesse começo. O cook pit é muito bonito, né? Bonitinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estou muito atrás. Ó, o cara já está me dando uma cacetada aqui, mano. Estou agora em sexto lugar. Bora tentar ganhar isso aqui, cara. Está chegando agora. Se inscreva no meu canal, deixa aquele like bacana, deixa o comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. E esse já é o quarto vídeo. E esse já é o quarto vídeo. Você que ainda não viu os outros, é só você acessar a playlist Carros Clássicos de Fórmula 1. Por enquanto, a gente está bem. Quinto lugar. Agora, pegando aqui já o quarto lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Gillis está na frente. Dá licença, meu. Dá licença. Agora sim, terceiro lugar. Terceirão. E segundo está o Kaufman. É agora que eu vou, é agora que eu vou. Peguei um vácuo, agora sim, segundo lugar. Segundão. E a volta mais rápida também, né? Um minuto e vinte e cinco segundos. Caraca, velho. Estou muito rápido. Aqui é o Luan Gamers do Brasil. Vai deixando o like. Deixa o like, deixa o teu comentário. Coloca aí o que você achou dessa corrida. O que você está achando dessa corrida. Do carro. Não esqueça de compartilhar, galera, com seus amigos no Facebook. Isso é importante demais para a divulgação. Vamos lá, primeirão. Vamos pegar o vácuo aqui, ó. É aqui que eu vou. Não, não, não. Calma. Calma também, né? Vamos ficar desesperados. Não vamos ficar desesperados. Vamos jogar na moral. Corrida limpa. Vou mudar aqui o ângulo. Mudei aqui o ângulo da câmera para vocês olharem o carro. Muito lindo, né? Agora sim. Primeiro. Primeiro lugar. Bandeira quadriculada. Primeiro. Primeiro lugar. E sim, hein? Obrigado, equipe. Muito obrigado. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Deixa o likezão. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamers. Valeu. Fui. Fui. Fui.